Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, novidade no aplicativo do Banco Inter. Vamos conhecer juntos? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí. Os dois ali, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master. Abraço para todos aí. Gente, dentro do aplicativo do Banco Inter agora é possível você comprar uma maquininha de cartão granito, exatamente a laranjinha, exatamente igual o Banco Inter. Essa é a primeira novidade que você pode comprar dentro do aplicativo do Banco Inter usando o código 826825. Sim, você digita o código 826825 e vai aparecer para você então MPOS Granito. É uma maquininha de cartão do Banco Inter na qual você pode usar a maquininha para fazer uso dos seus cartões de crédito. Assim, na sua empresa terá uma maquininha como essa, a Granito. R$478,80 à vista, hoje na Black Friday ou 24 parcelas sem juros de R$19,95. Dá uma olhadinha nos benefícios que a maquininha tem para você. O portátil funciona com chip ou Wi-Fi, condições de pagamento em até 24 vezes sem juros, cadastro de até 10 usuários por maquininha, 3 anos de garantia contra defeito de fabricação, envio de comprovante por SMS, sem aluguel ou taxa de adesão. Taxas da Granito, que é a maquininha que o Banco Inter está vendendo na sua store. Dépito Mastercard 1,70, Visa 1,61, Elo 1,70, Hipercar 1,70. No crédito à vista Mastercard 2,47, no Visa 2,61, no Elo 2,47, no Hipercar 2,30. No parcelado de 2 a 6, Mastercard 2,83, no Visa 2,86, no Elo 2,82, Hipercar 3,15. Parcelamento de 7 a 12 vezes, Mastercard 3,04, Visa 3,32, Elo 3,28, Hipercar 3,45. Aí caso você queira comprar a maquininha, você vai clicar e colocar no seu carrinho. E neste momento que eu estou gravando o vídeo, está acontecendo aí R$28,72 de cashback. Então caso no dia que você for comprar não estiver nessas promoções ou essas informações, é porque no dia que eu estou gravando é referente à semana do Black Friday. E também seguro de vida, você pode comprar pelo Banco Inter com a maior facilidade de cotação. Bem simples, eu vou explicar para vocês. Na opção mais produtos para você, você vai ver aí então família, você vai clicar no caso mais produtos seguros. Sendo assim, seguro de vida. E aí abre essa página que vocês estão vendo e tem aí. Sua família recebe valores a partir de R$60 mil. Dá uma deslizada aí com o mouse ou com o seu próprio dedinho aí. Na cobertura de morte natural ou acidental. Joga para o lado esquerdo aí assistência funeral também. E sorteios de R$5 mil por semana, tá? Então eu vou clicar no caso em fazer uma simulação, conforme vocês estão vendo aí. Vai abrir a opção seguro de vida. Vamos começar com algumas informações sobre você. Primeiro, você já informou para a gente que era diretor-geral de empresa e organizações, exceto de interesse público. Ainda exerce esta profissão? Eu vou dizer que sim para poder avançar, tá ok? Qual é a sua renda atual? Então eu vou colocar aqui R$7 mil, tá ok? R$7 mil e vou dar ok. Dando ok, aparece a escolha seu plano ideal. Agora selecione qual é o plano que melhor te atende no momento e qual valor você quer garantir no seguro. Você também poderá escolher as assistências que quer incluir no seu plano. Feito isso, vamos lá. Bem, aparece para você de cara o plano estándar, com o valor já de cara R$60 mil. Vamos supor que eu quero colocar aqui no caso R$100 mil, tá? Então eu vou colocar R$100 mil. Vou deixar aqui coberto R$100 mil do plano estándar. E de cara você já vê as coberturas, né? Valor anual previsto R$515,4 até 10 parcelas de R$51,50. Morte natural ou acidental R$100 mil. Invalidez permanente total parcial por acidente R$100 mil. Assistências, funeral eu posso incluir, então eu vou adicionar aqui a cobertura. Funeral familiar eu vou colocar como familiar, né? No caso, e eu posso colocar outro serviço como assistência PET, né? E segundo a opinião internacional, e isso vai, logicamente, conforme eu vou colocando, agregando novos serviços, o valor da cobertura vai aumentando. Então, no caso, o valor anual previsto seria R$602,54, tá? E aí eu tenho mais detalhes, as informações da pólice do seguro, tá ok? Sobre o PET, assistências e tudo mais, é importante você ler. E as coberturas, você está vendo que mantém lá morte R$100 mil, R$100 mil invalidez. E o valor previsto, então, seria R$602,54 em 10 vezes. Aí eu posso escolher esse plano, que é o plano, no caso, Standard. Mas vamos supor que eu quero conhecer outros planos, né? Então eu vou clicar no plano Plus. Eu vou arrastar, né? E vou escolher o plano Plus. No plano Plus, existem outras vantagens. Você garante cobertura da sua família, em caso de morte natural ou ocidental, também para 10 tipos de doenças graves, até R$6 mil em serviços funerários. Concorra ainda a um sorteio de R$5 mil por semana, realizado pela Loteria Federal. Também eu posso alterar o valor para R$100 mil, no caso, até R$500 é no máximo. Então eu colocaria R$100 mil, então a cobertura seria desta forma, conforme vocês estão vendo. Sobre o plano Plus, tá ok? Doenças graves, R$50 mil, tá ok? Então tem as doenças aqui. No entanto, o valor deste seguro passaria para R$1.015 em 10 vezes de R$101,51. Mas eu quero ver um outro plano ainda. Eu quero ver o Top dos Top. Eu não quero o Plus, não. Eu quero o Premium, né? O plano Premium, então, você tem mais coberturas ainda e 20 tipos de doenças, até R$8 mil em serviços funerários. Então concorre a R$5 mil também, todos os meses. Vou colocar R$100 mil, no caso, da cobertura. E teria, então, as opções, além de tudo isso que eu já falei, é a indenização especial por acidente R$100 mil, doenças graves R$50 mil. Então esse seria o meu plano Premium. Seria, então, 10 parcelas de R$115,00 e R$84.158,36. E, logicamente, se eu quiser colocar assistência PET, eu coloco. Se eu quiser colocar segunda opinião médica, eu coloco. E se eu quiser colocar funeral familiar, também coloco, então, o valor mudaria para 10 parcelas de R$129,28, R$1.292,76. Sempre é bom, antes de você fechar qualquer tipo de seguro, fazer uma cotação em outras instituições financeiras. Verificar direitinho as coberturas que a outra instituição tem para te oferecer, além de comparar com o do Banco Inter. E aí, sim, você toma a decisão de fazer um seguro. Seguro é bom em determinados momentos, como aqui no caso de uma morte, de um acidente, você sofreu uma doença e você tem um seguro, você está coberto, né? Não vai depender só do seu plano médio, caso você tenha, o seguro também te indenizaria, né? Então seria uma outra fonte de renda pela situação que aconteceu com você, além de ter um seguro de vida. É importante pensar assim, né? Se você tiver um dinheiro sobrando, estiver dentro do seu orçamento, vale a pena fazer uma cotação de seguro também, tá certo? Está aí as novidades, a maquininha é do Banco Inter e também o seguro de vida do Banco Inter, que você pode fazer diretamente, sem falar com ninguém, direto no aplicativo. Se quiser alguma ajuda de um assistente do Banco Inter, tem também, tá certo? Só chama eles no chat que eles vão ajudar vocês aí, tranquilamente. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal. Mais de 525 mil inscritos, meu. Muito obrigado para todos vocês. Aos membros, iniciante, pleno, amo, alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.